E aí, seja bem-vindo, este é o canal Bruno S.A. Tô de volta, trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero explicar aí uma maneira de você entrar em contato com o Facebook. Caso você tenha problema aí com relação a uma conta, ou tenha alguma página, grupo, empresa, enfim. Caso você tenha algum problema no Facebook, eu vou explicar de uma forma aí. Infelizmente não é a maneira mais nobre, mas é uma das únicas aí que você vai conseguir falar com um humano e não passar por uma série de etapas para fazer um contato com um robô do Facebook. Eu acho assim, caso, no caso, as redes sociais não ofereçam uma maneira assim direta de ter uma relação aí com os usuários da rede social, então a gente tem que partir para o único meio que seja mais acessível entre o usuário da rede social e a empresa. Então vamos lá. Você vai entrar no Google e vai no site de busca do Google digitar Facebook Reclame Aqui. Você tem que ter uma conta no Reclame Aqui. E aí você faz seu login lá no Reclame Aqui. E coloca lá, né, a sua reclamação. Expõe lá o problema. E eu acho assim, tudo baseado no respeito, né, você vai explicar lá o que está acontecendo para encontrar uma maneira de resolver. E por que o Reclame Aqui? Porque eles geralmente respondem. Eles estão no Reclame Aqui, está explicando, há nove anos e praticamente eles respondem todos que fazem uma reclamação, que coloca lá algo para ser resolvido. Eles sempre resolvem e têm uma reputação razoável, uma reputação bom com a nota 7.2 de 10. Então acho que é satisfatório. Ou seja, eles procuram resolver o seu problema por aqui. E por que fazer a reclamação no Reclame Aqui? Porque simplesmente a rede social não oferece uma maneira facilitada de você fazer uma reclamação. Às vezes você precisa reclamar sobre uma conta, sobre uma página, sobre um grupo, fazer uma denúncia, enfim. Fazer algo relacionado a receitas, enfim, se for caso aí de empresa, então, caso de anúncio. Então, como não tem um contato direto, essa é a única maneira e você não vai falar com um robô, mas sim com um humano. Já tive problema com o Facebook e foi uma das únicas armas que eu encontrei. Caso você tenha algum problema aí, vem aqui no Reclame Aqui, faz a reclamação, digita lá no Google, igual eu expliquei, Facebook Reclame Aqui. E vem aqui e expõe o seu problema e eles vão procurar resolver. Não sei que não é uma maneira melhor, mais nobre, mas é a única que eles oferecem para a gente, né? É porque simplesmente você não consegue, pela rede social mesmo, fazer um contato direto que não seja com o robô. Então é só isso, só essa dica aí para quem tem algum problema aí. Se você quer entrar em contato com o Facebook, certamente é porque você quer resolver algum problema. Então, o Reclame Aqui, pelo índice deles, pelo histórico deles no Reclame Aqui, é a melhor opção. Certamente eles vão te responder e certamente eles vão procurar resolver o seu problema. Então é só isso, só essa dica aí. Qualquer dúvida é só deixar um comentário aí que eu estarei respondendo. Espero que tenha ajudado. E se ajudou, deixa seu like. É isso aí, é muito importante e eu agradeço. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Então é só isso. Obrigado, um abraço e até a próxima. Fui.